Vai durar 45 dias um curso profissionalizante de panificação aqui na cidade de Pindaré. É uma parceria do município, também com o Senai e o Sebrae. Eu estou aqui com o Van Berg, que é o gerente do Sebrae em Santa Inês. Vai nos dar mais detalhes como deve funcionar essa carreta profissionalizante que já está instalada aqui na Praça de São Pedro. Van Berg, mais uma parceria que vem dando certo e chega a Pindaré esse curso profissionalizante. Correto. Isso aqui é mais uma parceria com a Prefeitura Municipal de Pindaré, através da Secretaria de Indústria e Comércio e também com o Senai. Estamos trazendo para cá, para Pindaré, um curso profissionalizante em panificação onde vamos capacitar 25 profissionais, 25 empreendedores, proprietários de empresas de panificação da área de pizzaria, bem como também seus colaboradores. E aí, durante esses 45 dias, 240 horas de treinamento, ao final, teremos um profissional qualificado, formado profissionalmente pela entidade séria, a entidade reconhecida internacionalmente, que é o Senai, como entidade profissionalizante aqui no nosso município de Pindaré. Estou aqui também com o Marcos Andrade, secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo do município de Pindaré. Marcos, mais uma novidade aqui em Pindaré que vem a contribuir. Podemos dizer que já é a preparação para receber os turistas? Pode sim, pode afirmar que é. Esse é fruto de uma parceria aí do SEBRAE, com o SEBRAE, Senai e Prefeitura Municipal de Pindaré-Mirim, que visa exatamente isso. Nós estamos nos preparando para ser uma das cidades mais visitadas da região do Vale do Pindaré com a restauração do higiene central. Então, nós temos que estar preparados para receber essas pessoas, oferecer bons produtos e oferecer bom atendimento. Então, essa parceria tem surtido efeito e nós temos certeza de que vai dar bons frutos.